Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Eu gosto tanto de fazer esse programa simplesmente porque ele é um programa de utilidade pública. E só aqui na nossa TVE a gente teria um espaço tão grande para falar tanto sobre os nossos direitos. E falamos sobre os direitos que nós temos de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. O programa é permanente aqui na TVE e isso nos deixa extremamente felizes. Esse programa é feito através de perguntas que vocês nos mandam sobre os direitos que vocês possam ter em todos os assuntos que nós falamos aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois nós vamos receber aqui com tranquilidade. Ou então você pode mandar um vídeo. Pega o celular, coloca assim na horizontal e diz de onde está falando, sobre qual assunto vai falar e faz a sua pergunta. Não esqueça que isso é muito importante para que a gente saiba aqui as perguntas que estão chegando. Porque às vezes as pessoas reclamam, ficam bravas, porque atrasam as perguntas. Não, mas nós recebemos tantas perguntas que elas vão sendo colocadas aqui na ordem e respondidas para vocês. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo na página da TVE, TVE ao vivo. Vocês encontram ali com certeza absoluta o programa para que vocês assistam. E vocês podem também assistir o programa no YouTube, mas demora mais um dia, dois dias e o programa já está no YouTube. Se tiver qualquer dúvida a respeito da resposta que foi dada aqui no programa, você pode assistir amanhã o programa. 8 e 15 da manhã nós vamos reapresentar o consumidor em pauta. Tá bom então? Então vamos lá. Não vamos falar muito porque hoje tem um assunto extremamente importante aqui no Direito Comercial. E para falar sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física 2021, nós temos aqui o Ivanira Guiardo Santos, que é diretor operacional do Grupo Fortus. Ele é mestre em Economia, contador, especialista em Auditoria e perícia em Controladoria em Tributos Estaduais. Boa noite, Ivanira. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, Machado. Boa noite a todos os telespectadores. Uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez, prestando este serviço para toda a nossa comunidade. Tenho certeza absoluta que a comunidade fica feliz cada vez que a gente trata de Imposto de Renda aqui. Feliz não porque muitos têm que pagar. Agora muitos não gostam de pagar, mas eles ficam felizes. Nós vamos, Ivanira, como faço todos os dias agora, ler uma homenagem daquelas, um elogio daqueles que nos mandaram aqui para o programa. A dona, aliás, o senhor Eliomar, de Barra do Ribeiro, diz o seguinte. Parabéns pelo programa. E o consumidor em pauta é ótimo. Muito obrigado, Eliomar. Você que é ótimo por nos assistir diariamente aqui na TVR. Ivanira, nós temos aqui a seguinte pergunta. Primeiro, eu vou fazer um comentáriozinho, queria que você participasse desse comentário. Nós já estamos próximos do fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda e nem custa lembrar. Qual o prazo e quem está obrigado a declarar Imposto de Renda, Ivanira? Nunca é demais relembrar. Este ano, o prazo é até o dia 31 de maio, meia-noite, antes da meia-noite, do dia 31 de maio. Houve pouca mudança em relação a quem já vinha declarando no ano anterior. Então, está obrigado quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. E aí nós temos uma novidade este ano. Quem, no ano de 2020, recebeu o auxílio emergencial e outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76. É importante também saber que quem recebeu este auxílio emergencial e teve outros rendimentos tributáveis ao longo do ano, que foram estes outros superiores a R$ 22.847,76, deverá devolver o auxílio emergencial que o próprio sistema já calcula na hora de entrega da declaração. Então, tem que ter bastante cuidado. O benefício emergencial faz parte, então, dos rendimentos tributáveis. Ele foi pago pelo Ministério da Fazenda, ele, então, soma os rendimentos tributáveis e ajuda compensatória para quem recebeu esta, é isenta e foi paga pela empresa. Outros requisitos para tornar o contribuinte obrigatório, receber o rendimento isento com tributação exclusiva ou tributação exclusiva na fonte, não é? E é com soma superior a R$ 40 mil. Receber uma doação, por exemplo, uma herança acima de R$ 40 mil, está obrigado a declarar. Quem teve ganho de capital na lei de nação de bens e direitos no ano de 2020, este está obrigado a declarar também, realizou operações em Bolsa de Valores, torna-se obrigatório. Quem tem atividade rural, que a receita bruta foi superior a R$ 142.798,50. Quem teve posse ou propriedade em 31 de dezembro de 2020, de valor superior a R$ 300 mil, quem passou a condição de residente no Brasil, então, ou alguém do exterior que veio residir no Brasil, no ano de 2020, está obrigado a fazer a entrega da declaração, ou teve alguma alienação de bens, exemplo, um imóvel, e pediu, aí, então, a isenção, porque iria investir esse valor na compra de outro bem em até 180 dias. Então, essas são as pessoas que estão obrigadas a fazer a entrega da declaração do ano base 2020 até agora, dia 31 de maio, Machado. Que bom, aí, viu, eu trago o Evanir, quando o Evanir vem ao programa, eu fico tranquilo, porque eu digo assim, bom, agora vai todo mundo ficar sabendo tudo de imposto de renda. Eu fico impressionado como o Evanir sabe as datas, as datas, os valores, e tudo, tudo mais que envolve imposto de renda é com o Evanir. Ele sabe tudo. Vocês vão ver durante o programa. O Rodrigo Almeida, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, sou estudante universitário, recebo bolsa de estágio, e consto na declaração de rendimento de meu pai. Ele pergunta se ele deve informar esse valor recebido por mim com o estágio. Sim, Rodrigo, sim. Rendimento de bolsa auxílio de estágio, sempre que houver aí, então, uma, para quem, para o local onde está estagiando, houver uma contrapartida aí de um serviço, mesmo que a instituição seja uma instituição isenta, este rendimento aí, então, da bolsa de estágio, ele é um rendimento tributável. Então, tem que ter bastante cuidado, porque esta informação, ela é prestada lá pelo local onde você realiza o seu estágio, para o governo, e se seu pai, então, não declarar, não incluir na declaração dele, poderá o seu pai ter em malha fina, então, tem que ter bastante cuidado. Aí, há de se analisar se é interessante incluí-lo como dependente, ou tirá-lo como dependente na declaração do seu pai. Sugestão que eu faço é, inclui, faz toda a conta sem você como dependente, e inclui como dependente e faz a comparação. Então, se vale a pena incluir você como dependente e a sua renda, ou sem incluir. O que é mais benéfico? O contribuinte pode optar. Então, cuidado, que pode dar malha fina, inclusive, nesse caso. É, tem muita gente que acha o seguinte, não, não, ele agora está ganhando dinheiro lá, vou colocar aqui, mas o dinheiro dele não interessa. Interessa, sim, né? Bom, vamos lá para a pergunta do Marco Tondin, ou Tondin, de Porto Alegre. Dependente que recebe herança ou doação em bem imóveis, em bem imóveis, imóveis, os direitos perdem a condição de dependente? Os que recebem perdem a condição de dependente? Não. O simples fato do dependente receber, então, esta herança, ou até vale para uma doação, né? Isso não descaracteriza a condição de dependente dele, desde que atenda aqueles requisitos legais de dependência. Como exemplo, a esposa recebeu um imóvel, ou parte do imóvel de herança. Não a exclui como dependente. Tem que ter uns cuidados de incluir na sua declaração este bem, né? Ou parte deste bem recebido, ou direito, incluir também como um rendimento isento, porque herança é um rendimento isento e não tributável para fins de imposto de renda. Vai pagar lá o ITC-MD, mas não vai pagar imposto de renda. E se este bem, digamos que tenha sido um imóvel que está alugado, então, este bem gerou uma renda de aluguel por um determinado período, esta renda do dependente tem que ser incluída na declaração do titular. Então, tem que ter esses cuidados. Mas, continua sendo dependente, sim. O imposto de renda não é fácil, não é, Edirne? Eu sei que você sabe tudo, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com o imposto de renda. Se não, faz como outros aí, cai na malha fina. É verdade. Pois é. Então, vamos lá. O Rodrigo Severo, que mora aqui em Porto Alegre, pergunta o seguinte. Qual é o tratamento tributário dos benefícios indiretos concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e assessores? É uma pergunta pouco usual. Provavelmente tenha algum caso aí, Rodrigo. Todos esses benefícios indiretos, eles compõem a base da remuneração, então, desse beneficiário, que seja um sócio, administrador, diretor, enfim. Todas essas despesas que são pagas pela empresa, para ele, aí eu cito algumas, despesa com supermercado, cartão de crédito para despesas pessoais, anuidades escolares dele, dos filhos, clubes, associações. Tudo isso, inclusive, aluguel do imóvel onde ele vai residir, veículos que ele vai fazer uso pessoal, todas essas despesas, elas são consideradas, despesas pagas pela empresa para, então, esta pessoa, são consideradas uma remuneração indireta. E isso deve ser informado como um rendimento tributável para fins de imposto de renda. Então, tem que ter bastante cuidado, que isso é um tema bem delicado e poderá ser um problema sério futuramente. Então, tem que ter cuidado. Eu não sei se vocês notaram, mas o Evaniro, toda vez que termina uma pergunta, a gente tem que ter bastante cuidado, hein? E tem que ter bastante cuidado mesmo, né, Evaniro? É verdade. Verdade. Tá certo. A próxima pergunta é do senhor Cristiano Santana, aqui de Porto Alegre. O que consideram aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas para fins de doação como despesas, como dedução, como despesas médicas? Interessante pergunta, Cristiano. Bom, então, são considerados aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas, pernas e braços mecânicos, cadeiras de roda, andadores ortopédicos, palmires e calçados ortopédicos e qualquer outro aparelho ortopédico destinado, então, à correção de desvio de coluna e defeitos nos membros ou articulações. Então, muita gente desconhece que pode utilizar como uma despesa médica a aquisição, por exemplo, de cadeira de rodas, andadores, palmilhas, então, todos esses, porque não estão diretamente ligados ao corpo da pessoa no dia a dia, não é, Cristiano? Mas, sim, todos esses itens, além de pernas e braços mecânicos, enfim, são consideradas despesas médicas e pode ser deduzido integralmente lá da base de cálculo do imposto de renda. Uma cadeira de rodas, uma bengala, um andador, tudo isso entra nas despesas? Sim, sim. Que coisa séria, né? Bom, todos os aparelhos que são necessários para a correção, então, de desvio de coluna, e defeitos de membros e articulações podem ser deduzidos como despesas médicas. Doutor Evaneira Guiardo dos Santos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem pequenininho mesmo, só um tempinho da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e eu estou tratando hoje aqui de Imposto de Renda 2021. E estou conversando com o doutor Evaneira Guiardo dos Santos, que é uma das pessoas que entende, eu vou dizer uma coisa para vocês, se ele tiver que depender de mim, ele vai entender tudo, 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 tudo ao contrário, porque eu não entendo nada de Imposto de Renda, mas o Evaneira entende tudo. O Evaneira até eu fiz uma brincadeira com ele hoje. Eu agora quero, não, eu sou barriga fria, não posso deixar as coisas quietas assim como eles são. Quando ele disse, quando ele avisou que estava em casa, que não estava no escritório, eu perguntei para ele, Evaneira, não está de pijama, não está, ela está lá elegante como sempre, não está bonito, Evaneira elegante como sempre. Se estivesse de pijama, eu também teria apresentado meu programa de calção aqui toda vez. Bom, Evaneira, vamos lá então. A pergunta é do senhor Augusto Jardim, que é aqui de Porto Alegre. Com a pandemia, consegui guardar umas economias e comecei investindo em um fundo de investimento imobiliário. Agora estou em algumas dúvidas de como devo informar tudo na declaração do Imposto de Renda. Como devo proceder? Uma pergunta, Augusto, assim como você, diversas pessoas que, infelizmente, por conta da pandemia, mas felizmente tem ainda uma renda e conseguiram realizar algumas economias, buscaram então aí algumas opções de investimento no mercado. E o fundo de investimento imobiliários é uma excelente alternativa de investimento. Já falei como uma dica mesmo, por conta da facilidade do valor menor das cotas que é possível adquirir e também pela isenção, não é, sobre o seu rendimento. Ele é um rendimento isento, mas que requer alguns cuidados para quem está começando aí, não é, a fazer pela primeira vez a declaração, não é, desses fundos de investimentos imobiliários. Bom, primeiro, são três passos para declarar o fundo imobiliário. Primeiro, em bens e direitos, no item 73, fundos imobiliários, onde deve ser informado ali o saldo, como é o primeiro ano, não vai ter saldo inicial, o saldo final, então em 31 de 12 de 2020, a posição do total das cotas por fundo. Então, o preço médio deve ser calculado. Se você fez mais de uma compra, calcula a quantidade, o preço que foi pago e acha-se o preço médio. Vez a quantidade, vai ter o valor total do bem, lá no item bens e direitos. Outra situação que tem que ser feita é se recebeu rendimentos ao longo do ano. Então, esses fundos de investimentos imobiliários têm como características também pagar ao longo dos meses rendimentos, e são rendimentos isentos. Então, lá na ficha de rendimentos isentos, outros devem ser informado lá este rendimento como rendimento isento. E, por fim, se porventura fez, ao longo do ano, vendas das cotas deste fundo e teve ganho, então tem que ir lá na ficha renda variável, no mês ou nos meses em que houve lá a venda e a apuração do ganho, informar o ganho e informar o DARF pago. Porque o ganho deve ser pago até o último dia do mês seguinte, o DARF é pago sobre o ganho, 15% sobre o ganho naquela operação. Então, são os três cuidados. Lá em bens, rendimento isento e renda variável se fez a venda das cotas ao longo do ano. Então, esses são os cuidados, Augusto. Mas, o senhor estava dizendo aqui, e eu fiquei prestando atenção, é um bom investimento, o investimento imobiliário, não é? Excelente investimento. Além de estimular a construção civil, ele tem ainda esta característica de receber rendimentos mensais ou anuais, mas, normalmente, mensais e ainda de uma forma isenta, não é? Então, é uma excelente opção para quem tem o recurso guardado fazer uma aplicação no fundo de investimento imobiliário. Tem uma pergunta aqui do senhor Adriano Ramos, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ele paga plano de saúde para toda a família, para ele, minha mãe, para mim e para minha irmã. Mas, somente eu consto como dependente na declaração. Ele pode deduzir o valor integral pago ao plano? E a pessoa física que constou como oficiário em plano de saúde de outra, pode deduzir as suas despesas? Pode ou não, Evaneira? Bom, o titular só poderá deduzir na sua declaração a despesa sua e dos dependentes, o dependente que conste na sua declaração, efetivamente. Então, este valor pago para a mãe e para a irmã, que não são dependentes na declaração do seu pai, Adriano, esses dois valores, eles não podem ser incluídos com despesas dedutíveis na declaração do seu pai. Somente a dele e a sua. Mas tem aí uma sugestão e dica que poucas pessoas sabem. Que na hipótese de a sua mãe fazer a entrega da declaração, ela poderá deduzir na declaração dela a despesa de saúde paga pelo seu pai. Da mesma forma que a sua irmã, ela não precisará comprovar que ela fez o pagamento quando este pagamento acontecer dentro da unidade familiar, ascendentes e descendentes. Então, a despesa paga pelo seu pai, para a sua mãe e para a sua irmã, não entra na dele. Mas a sua mãe e sua irmã poderão deduzir nas delas o valor pago por ele. Isso é bem interessante, pouca gente sabe, mas pode ser utilizado. Evanina Guiara, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é uma das mais importantes do programa. Então, por favor, muita calma e diga com clareza para todos entenderem aqui. É da dona Ângela Brito, aqui de Porto Alegre. Quais os principais erros que causam malha fina? Por favor, Evanina. Bom, eu vou citar alguns aqui, porque como nós vimos, a Recita Federal nos últimos anos tem realizado muitos cruzamentos de dados. Operações financeiras, operações imobiliárias, o empregador faz declaração. Ou seja, tem uma série de declarações. Mas eu vou falar aqui as mais comuns. Então, uma muito comum, até tivemos uma pergunta hoje que tratou desse tema, é deixar de fora rendimentos dos dependentes. Às vezes, o dependente tem uma bolsa auxílio e o titular coloca como dependente, mas não informa esta renda do dependente. Isso é um problema. Despesas com educação, com itens que não são possíveis deduzir. Somente são dedutíveis as despesas de cursos regulares. Dá para a escola até a pós-graduação de cursos oficiais, não é autorizado pelo MEC. Então, algumas despesas, alguns cursos, enfim, não estão incluídos. Por exemplo, curso de línguas ou curso preparatório para o vestibular, estes não podem ser deduzidos. Ganhos de capital na venda de imóveis, por exemplo. A pessoa realizou lá, então, uma venda, teve ganho e não fez a declaração, a informação do ganho de capital naquela operação. Isto é um outro problema sério que nós vemos. Informar bens do casal, que é comum ao casal, exemplo, tem um imóvel, um apartamento, informa nas duas declarações. Não pode. Se foi adquirido meio a meio, metade de cada um, ou escolhe uma das duas. Então, duplicar estes bens pode gerar malha fina também. Deixar de informar investimentos, né? Os informes de rendimentos financeiros, muito importante obter junto às instituições financeiras e fazer esta informação. Informar uma doação recebida sem que o doador informe também na sua declaração. Então, tem que ter esse casamento. Se eu receber uma doação, é isento de imposto de renda. Ok. O doador que fez a doação também tem que informar que realizou esta doação para mim. Informar errado o beneficiário do pagamento de pensão alimentícia. Pensão alimentícia é definido. É pago para os filhos, é pago para o cônjuge, enfim. Tem que informar corretamente o CPF, não é, tanto do pagador ali, quando se está fazendo o pagamento, quanto lá quem recebeu, né? Tem que também declarar o seu rendimento recebido. Erros de digitação, muito comum. Cuidar bem as informações. Pegar o recibo, olhar. Pegar os informes oficiais das instituições, não é, não fazer somas erradas, cuidar. Cuidar os zeros a mais nas despesas, os zeros a menos no rendimento. A Receita Federal, ela cruza esses dados. Não adianta fazer... Então, informação. Também, despesas com saúde, não é, informar um valor maior do que efetivamente foi pago, porque com a DIMED, que é uma declaração da Receita Federal, essas informações, elas são cruzadas e... E aí, esses são os principais motivos aí que nós citamos para cair em malha fina, não é? Muitos deles são descuidos realmente do contribuinte, Machado. Evanina Guerra dos Santos. Tive um prazer enorme em conversar com esse representante do Grupo Fortos aqui, porque esclareceu, esclarece tanto as pessoas, que as pessoas ficam, às vezes, até admiradas de tanta coisa que tem que se fazer em tempos de declarar imposto de renda. Evanina, tomara que não seja nada a sua situação, que você fique em casa até hoje, descansando, e que amanhã esteja de volta para trabalhar conosco. Nós precisamos de você. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou trabalhando, só que em home office. Tá bom, então. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira e nesta quinta-feira, eu estarei de volta aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.